Fala galera, aqui é a Cinar e hoje vamos conferir as promoções de final de semana da Steam. Neste final de semana, segundo final de semana de outubro, temos destaques para 3 desenvolvedoras que estão realizando promoções para todos os seus jogos disponíveis na Steam. Entre elas, temos a desenvolvedora brasileira Razer Studios, que desenvolve jogos de simulação de corridas. O vídeo de promoções semanais dessa semana já está ativo no canal, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também no card à direita do vídeo. E ontem também tivemos o vídeo de promoções da Semana da Infância da Nuvem, que vai ficar rolando aí até o dia 16 de outubro. Eu também recomendo vocês assistirem esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também no card à direita do vídeo, beleza? E antes de começar, peço que eu avalie o vídeo com o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. E dessa maneira você vai sempre receber os novos vídeos do canal e também vai apoiar o canal. E nesse final de semana, a desenvolvedora Iceberg Interactive está fazendo promoções com até 85% de desconto em todos os seus jogos que estão disponíveis na Steam. Descontos esses que vão durar até o dia 15 de outubro, próxima segunda-feira. E vamos para a lista de jogos. Iniciando com Gas Guzzers Xtreme, jogo de corrida com muita ação, lançado inicialmente em 2013, está com 82% de desconto em todas as suas versões. A normal está saindo de R$ 45,99 por R$ 8,27. A Xtreme 4 Pack está saindo de R$ 126,99 por R$ 22,85. E o pacote Xtreme Gold Pack, que contém o jogo e suas DLC, está saindo de R$ 63,99 por R$ 11,51. Shortest Trip to Earth, jogo recente lançado na última terça-feira, dia 9 de outubro, mas que ainda está em seu acesso antecipado e que possui o gênero de estratégia. Este jogo está com 15% de desconto, saindo de R$ 37,99 por R$ 32,29. Temos os jogos da franquia de simulação espacial, Startpoint, lançado inicialmente em 2012. O seu primeiro jogo não foi muito bem recebido, recebendo críticas principalmente em sua gameplay, mas ele está com 85% de desconto, saindo de R$ 26,99 por R$ 4,04. Startpoint Gemini 2, lançado em 2014, muito mais bem recebido que o primeiro, saindo de R$ 63,99 por R$ 9,59. Startpoint Gemini Warlords, lançado em 2017, está com 75% de desconto, saindo de R$ 63,99 por R$ 15,99. E por último, Startpoint Gemini Franchise, que pacote que contém esses 3 jogos de suas devidas DLCs, está com 77% de desconto, saindo de R$ 270,48 por R$ 61,08. Continuando com os jogos da Icebeard, temos Nuclear Dawn, jogo de FPS lançado em 2013, está com 85% de desconto, saindo de R$ 19,99 por R$ 2,99. Oriental Empire, jogo de estratégia, lançado em 2017, está com 60% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 22,39. Conary, um jogo de aventura de terror, lançado em 2017, está com 66% de desconto também, saindo de R$ 36,99 por R$ 12,57. E para fechar os jogos da Iceberg, vamos com os jogos de terror Darkness Within. O primeiro jogo, In Pursuit of Love Nolder, lançado em 2009, está com 82% de desconto, saindo de R$ 15,99 por R$ 2,87. E a sequência, Darkness Within 2 The Darkly Age, lançado em 2010, está também com 82% de desconto, mas saindo de R$ 19,99 por R$ 3,59. Agora vamos falar da desmolidora 11bit Studios, que também está com todos os seus jogos com até 85% de desconto, até o dia 15 de outubro, próxima segunda-feira. E vamos para os destaques. The Sword of Mine, jogo de sobrevivência no melhor estilo 2D, lançado em 2014, está com 70% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 11,09. Frostpunk, um jogo de sobrevivência com estratégia, foi lançado oficialmente em abril de 2018. Com 27% de desconto, Frostpunk está saindo de R$ 57,99 por R$ 42,33. E temos o pacote de Sword of Mine e Frostpunk, que como seu próprio nome já diz, possui esses dois jogos citados, obviamente, caso você tenha interesse em comprar ambos deles. Com 49% de desconto, esse pacote está saindo de R$ 94,98 por R$ 48,08. E fechando os destaques da 11bit Studios, temos Moonlight, um jogo de RPG com ação, lançado em maio de 2018, e está com 25% de desconto, saindo de R$ 37,99 por R$ 28,49. A desenvolvedora brasileira, a Razer Studios, também está com promoções de seus jogos disponíveis na Steam. Promoções essas que também vão durar até o dia 15 de outubro, próxima segunda-feira. Para quem não conhece, a Razer Studios é uma desenvolvedora brasileira que tem foco criar e manter jogos de simulação com realismo de corrida. Inclusive, a desenvolvedora possui licença para criar jogos das marcas brasileiras Stock Car Brasil e Fórmula Truck Brasil. E vamos para os jogos. Automobilista, o jogo mais recente da desenvolvedora lançado em 2016, está com 50% de desconto, saindo de R$ 79,99 por R$ 39,99 em sua versão normal. E o pacote automobilista mais Season Pass for All DLCs, que possui o jogo mais as suas DLCs, está saindo com 60% de desconto, saindo de R$ 179,98 por R$ 71,98. Stock Car Extreme, lançado em 2015, baseado na Stock Car Brasil, também está com 50% de desconto, saindo de R$ 29,99 por R$ 14,99. E por último, Fórmula Truck 2013, lançado em 2013 e baseado na Fórmula Truck Brasil, também está com 50% de desconto, mas saindo de R$ 19,99 por R$ 9,99. E temos aqui mais dois jogos que eu selecionei, que também estão com promoções ativas entre os dias 15 e 17 de outubro. O primeiro, desenvolvedo pela Ghost Town Games e distribuído pela Team 17, Overcooked 2 e a sequência de Overcooked 1, que são jogos de culinária com modo cooperativo. Overcooked 2 foi lançado em agosto de 2018. Em Overcooked 2, assim como seu antecessor, temos que trabalhar em equipe com nossos amigos, para entregar todos os pratos dos restaurantes antes do tempo expirar. O jogo possui uma jogabilidade fácil de se aprender, e Overcooked é um jogo muito divertido para se jogar com seus amigos. O game garante altas horas de diversões e risadas. Com 20% de desconto e instrua a primeira promoção desde o lançamento, Overcooked 2 está saindo de R$ 47,49 por R$ 37,99, até o dia 15 de outubro, próxima segunda-feira. E por último, mas não menos importante, temos o Final Fantasy XV, que vai ficar em promoção ativa até o dia 17 de outubro, próxima quarta-feira. Desde um vídeo distribuído pela Square Enix, Final Fantasy XV é o último e atual game da clássica franquia de RPG Final Fantasy. Esse jogo foi lançado inicialmente em 2016, mas somente foi lançado para PC através da Steam em março desse ano, e até agora o jogo está sendo muito bem recebido na plataforma. Final Fantasy XV está com a mesma promoção que teve no final do mês de setembro, com 50% de desconto, saindo de R$ 165,99 por R$ 82,99. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo de promoções da Steam. Se você tem interesse de ficar sempre por dentro de promoções como essas, eu recomendo você ir acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou do vídeo, peço que contribua com o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações caso seja a sua primeira vez no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou! Até mais! Tchau!